Na dublagem de uma série existem muitos desafios e é claro, muita empolgação e hoje aqui no canal do Megapower Brasil você vai conhecer um pouquinho dos bastidores da dublagem de Power Rangers Beast Morphers. Olá Nação Ranger, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui dentro do quadro Rede de Morphage e hoje com a galera de peso, o pessoal da dublagem de Power Rangers Beast Morphers aqui do Brasil. Eu sei que você que está aí do outro lado está ansioso para assistir essa segunda temporada com o áudio dublado porque vai ter o retorno de várias vozes clássicas, incluindo o Jason, a galera de Dino Charge, o João Ângelo Gente, que é o guardião de Dino Charge, o Keeper, que aos 84 anos retornou para dublar a temporada. Então o carinho que a galera colocou nessa segunda parte de Beast Morphers está mó fenomenal, mas é claro, se você chegou agora no canal do Megapower Brasil, vou pedir para você se inscrever, ativar o power sin das notificações e é claro, deixar o seu gostei. O gostei é importante, avalia o vídeo e aí o YouTube vai entender que você curte Megapower e vai indicar mais vídeos para você toda semana. Eu sei que vocês estão acostumados com um entrevistado por programa, mas hoje não são dois ou três entrevistados, são seis entrevistados aqui no Megapower Brasil, que são eles o Roberto Neves, que é o prefeito Daniels e coordenador da dublagem, o Gabriel Neves, que é o Devil, nosso Ranger vermelho, o Rex Nunes, que é o Ravi, nosso Ranger azul, a Nath Pit, que é a Zori, a Ranger amarela, o André Schmidt, que é o Nate, o Ranger dourado, e o Diego Muras, que faz o Steel, o Ranger prateado. Galera, primeiramente eu queria agradecer pelo trabalho que foi feito na primeira temporada, eu adorei a dublagem, a galera que acompanha o Megapower curtiu bastante, e vou puxar logo para a primeira pergunta, diretamente aí para o Roberto, como foi coordenar uma franquia tão importante como o Power Rangers? E aí, Rafa, tudo bem com você, cara? É um imenso prazer estar falando com você, com você não, com vocês também, todos os seguidores do Megapower Brasil, já mando aqui um grande abraço, um grande beijo a todos vocês, e muito obrigado pelo carinho e pelo feedback positivo que vocês nos deram. Rafa, o maior desafio, tá, para você coordenar uma série como o Power Rangers, é que a cada franquia, ou enfim, a cada mudança, você tem que escolher novas vozes, né? E você tem que achar talentos bons, que vão dar conta do papel, e que as vozes se encaixam perfeitamente. Para quem escala, geralmente eles são o maior desafio, é você procurar o bom talento e a voz adequada para cada personagem que você for escalar. E o Rangers ainda traz aí milhares de seguidores, milhares de fãs da franquia, quer dizer, isso te aumenta ainda mais a responsabilidade. Cara, mas eu acho que também acabou sendo o maior desafio, e no final das contas foi talvez a minha maior virtude, porque eu trabalhei com o Gabriel, com o Regis, com a Pete, com o André e com o Diego, que são os Rangers, na verdade, mas aí eu também tenho que concluir na lista diversos outros atores e dubladores, onde o envolvimento foi fantástico, foi muito bom, foi um trabalho diferenciado, né? Não teve uma... Eu não vou dizer que eu tive, nossa, uma atenção toda especial, eu tive a mesma atenção que eu tenho com as outras séries, eu trabalho com diversas séries simultaneamente, mas eu vi todo um envolvimento muito legal, muito bacana, foi muito gostoso de fazer, entendeu? E ali, a partir daquele momento que eu vi, quando a Pete me disse que eu realizei o sonho dela de fazer a Ranger Amarela, ou quando eu vi os meninos aqui na recepção, na primeira revisão do primeiro bloco de Power Rangers que a gente ia entregar, eles sentados aqui na recepção, eu até perguntei o que vocês estão fazendo aqui, a gente vai esperar aqui, porque a gente sabe que você está revisando e qualquer concerto que tiver que fazer, a gente já vai fazer agora. Quer dizer, eles foram além do que eles deveriam fazer, né? Eles não só emprestaram a voz e o talento deles, mas também todo o amor e comprometimento. Foi realmente uma fusão do profissional com o talento e com o fã também da série. Então, isso foi muito legal, foi muito bacana mesmo. E claro que aí, a partir desse momento, eu tinha total certeza de que daria certo, de que seria um trabalho muito bem feito, muito bacana. E eu tive mais certeza ainda, quando eu escutei aí o feedback de vocês, quando eu li a opinião de vocês aí, ou dos seguidores de vocês também, né? No canal do Megapower Brasil, aí eu tive a certeza absoluta, uma satisfação muito grande. e isso também é evidentemente que aumentou a minha responsabilidade para então encarar a segunda temporada. É, a segunda temporada. Amigos, eu vou te falar a verdade. Se vocês gostaram da primeira, vão gostar da segunda, pode ter certeza, porque o empenho foi grande e a gente vai falar isso aí daqui a pouquinho. Mas o desafio é isso aí, Rafa. O desafio é realmente na escolha das vozes e também no cumprimento dos prazos, mas isso aí é uma coisa muito mais interna, muito mais... É, é... Que não... É chato. É verdade, é chato. O prazo a gente tem que cumprir e tudo mais, então você tem que ter todo esse casamento, que você escolheu o elenco certo, que possa dar certo no prazo, que possa ser um trabalho muito bem feito. Então, é... O estúdio hoje, ele está muito dinâmico, né? A gente faz várias coisas ao mesmo tempo e todas as coisas tem que dar certo, tem que estar no prazo, tá? Mas eu acho que o desafio maior realmente foi realmente na escolha das vozes e graças a Deus deu muito certo. É engraçado que a gente vê sempre a dublagem por alto, né? A gente não conhece os bastidores e são muitas pessoas envolvidas para entregar um material muito bacana, como foi o caso da primeira temporada. Mas agora, a pergunta é para o nosso quinteto de Rangers de Beast Morphers. A gente sabe aí que a segunda temporada é cheia de segredos, de retornos aí, de personagens do passado. Algumas dessas informações já saíram em trailers, em teasers, em outras exibições, em países aí afora. E eu queria saber como foi a reação de vocês quando souberam do retorno de personagens tão marcantes em Beast Morphers. Nossa, para mim foi sensacional, porque eu cresci assistindo Mary Morphin. Então, ver o Jason de novo, cara, numa franquia, sabe? O ator ali mesmo. É sensacional, porque já aconteceu de voltar, né? O Ranger Vermelho, mas sua roupa. Agora não, a gente tem mesmo, o ator. Então, isso é muito, muito, muito legal. Para quem é fã mesmo, nossa, é de pirar. Então, para mim foi muito legal, ainda mais contracenar com ele. E melhor ainda, cara, contracenar com o dublador que eu sempre fui muito fã. Eu comecei a gostar de dublagem por causa do Alexandre Moreno. Então, para mim, é uma honra muito grande, cara. Para mim foi muito, muito legal. De Notchard, eu não cheguei a assistir na época que lançou, mas eu acabei acompanhando depois, né? Para poder pegar toda a saga aí. E eu acabei assistindo, né? Aproveitei e assisti tudo. Fala, galera do Mega Power Brasil. Tudo bem? Aqui quem está falando é o Rex Nunes e eu sou o dublador do Rave em Power Rangers Morfagem Feroz. Então, Rafa, como a gente se sentiu quando soube que ia ter participações nessa segunda temporada, né? A gente ficou sabendo do Jason no ano passado. A gente terminou a primeira temporada de dublar a primeira temporada e já começaram a sair alguns rumores que o Jason ia voltar e na hora a gente comeu o Jason, pá, né? A gente é viciado em Power Rangers, né? Qualquer moleque que se preze aqui viciado em Power Rangers. E lógico, em Mighty Morphin foi o que abriu tudo, né? Eu, o Gabriel e o André, a gente, nós, na verdade, somos amigos, né? Antes de dublar Power Rangers. Então, a gente sempre conversou de tudo. Obviamente, Power Rangers é um assunto, né? E aí foi muito mais fácil, gente. Ô, meu civil, e aí se voltar, como é que a gente vai fazer? E aí a gente foi direto no Betão, né, no Roberto. Ele que coordena, tal, ele que passa as escalas e a gente, Roberto, ó, provavelmente vai ter o Jason, é o Alexandre Moreno. Pô, a gente é fanzaço de carteirinha do Alexandre Moreno do Rio de Janeiro, né, meu? E aí a gente ficou enchendo o Betão. E o Betão, mano, vou dar um tiro nesses moleques e tal. E aí deu certo. Ele falou, bom, vamos ver o ano que vem, conforme for rolando, a gente senta assim, a gente tenta escalar eles pra ficar um material de qualidade, né? Então, mano, aí a gente, esse ano, a gente gravou a segunda temporada, né? Foi até mais complicado, devido à pandemia, o coronavírus e tudo mais. Mas a gente trabalhou, deu um duro danado pra sair uma coisa legal pra vocês, pra nós, né? Nós somos fãs em primeiro lugar também, né, meu? E aí a gente descobriu que ia voltar Power Rangers de outras temporadas, que não seria novidade, né? Eles fazem muito isso e a gente que acompanha também entende como funcionam os crossovers, né? E Power Rangers, se eu não me engano, acho que de 5, 6 anos pra cá, começou a ser dublado em São Paulo, sempre foi no Rio de Janeiro, né? E depois que a gente viu, tal, quem ia estar, a gente falou, putz, ferrou, né? É a galera do Rio de Janeiro. Lá vai a gente de novo, pesanado Betão, Betão, olha, tem que chamar fulano, ciclano. E o Betão também pesquisando, olha, mas fulano é esse, a gente isso, é esse mesmo, tal. E aí, meu, enfim, deu tudo certo, né? Espero que vocês aprovem o trabalho final, a gente faz de coração mesmo. Como eu falei, é nosso trabalho, né? Então, a gente sempre quer dar o melhor. E como fã também da série, a gente quer assistir aquilo muito bem feito, quer babar, né? No episódio. Então, espero que vocês curtam muito. Foi sensacional fazer, tá bom? Então, Rafa, eu fiquei muito feliz com todo o cuidado, todo o carinho que a Hasbro teve nessa nova fase dos Rangers, de resgatar, né? Esses guerreiros antigos, né? Lá do Mighty Morphin, lá de 1993 e trazer eles de volta pra lutar, pra batalhar, pra ajudar os novos Rangers, eu fiquei muito feliz. Deu uma sensação de pura nostalgia, assim. Fiquei muito contente. Me fez lembrar até de quando eu era criança e eu tinha duas fantasias. Eu tinha a fantasia do Billy e eu tinha a fantasia do Jason. E eu me vestia pra combater o mal, eu super me sentia um Power Ranger. Então, me fez ter uma nostalgia muito boa. Confessar que eu tô muito curioso pra saber como ficou o material final dessa segunda temporada. Mas, então, vocês já finalizaram a dublagem, estão já passando pelos dois anos de Power Rangers Beast Morphers ou Morphagem Feroz, que é o título que veio aqui pro Brasil. E eu queria saber de vocês, gente, como foi a sensação de ser um Power Ranger? Bom, Rafa, é... Cara, eu posso te dizer que, pra mim, a sensação de ter emprestado a voz pro Steel foi muito gratificante. Foi algo que me trouxe muitas lembranças boas. Eu pude voltar pra casa da minha avó, pude voltar a brincar com o meu irmão no chão da sala. Foi algo que me trouxe muito carinho, assim, sabe? Lembrar de como era jogar o jogo dos Power Rangers no Super Nintendo, de quando eu ia comprar figurinhas deles na banca de jornal. Então, foi... foi muito, 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 muito gratificante. Foi algo de extremo carinho. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Gente, olha, a franquia tem mais de 20 anos. É muita história. Fez parte da minha infância, parte da minha adolescência. Atire a primeira pedra quem nunca brincou com seus amigos fingindo ser o Ranger vermelho, a Ranger amarela, amarela rosa. A sensação de ser a voz da Ranger amarela aqui no Brasil é a realização de um sonho. Tipo, Ranger amarela. Check! Acho que faz parte da minha lista de mil coisas pra se fazer antes de morrer. Assim como ser a voz de uma princesa da Disney ou a heroína da Marvel. É isso. A realização de um sonho é incrível. Ah, é uma sensação maravilhosa, assim, né? Saber que um dia aquela criança que um dia sonhou em ser Ranger, de ter um morfador, de morar na Alameda dos Anjos, combater os monstros e tudo mais, agora estaria voltando só que pra ser dublador, né? Pra ser, defender a voz de um Ranger numa temporada que tá sendo tão bacana que é essa do Morfagem Feroz. É uma sensação maravilhosa, assim. Como eu falei, é uma sensação, assim, de nostalgia e tudo mais. Acho que nem palavras conseguem expressar toda a minha alegria, toda a minha felicidade. E vocês podem ter certeza, certeza, que cada golpe e cada morfada foi dada de um jeito visceral, assim, porque eu tava desabafando tudo que eu queria ser quando criança, eu tava desabafando no estúdio ali. Então foi muito legal, foi uma sensação muito boa. Cara, qual a sensação de ser um Power Ranger, né, meu? Vamos lá, vamos voltar. Cara, como eu falei, né? Qualquer moleque que se preze cresceu vendo Power Ranger, né? E comigo não foi diferente, meu? Apesar de ser quase quarentão hoje em dia, minha mentalidade, minha cabeça é de moleque de 12 anos, então eu piro, né, cara? Qualquer coisa. Lutinha, tiro, transformação, essas coisas todas, eu sou fanzaço, né, meu? Então eu cresci vendo Power Ranger, sempre gostei, lógico, teve uma época que eu não acompanhava muito porque a gente começa a trabalhar, né, estudar e tudo mais e não bati os horários, mas sempre gostei, sempre pesquisei, sempre tentei, tentar entender, né, as histórias e tudo mais. E, meu, eu dublo a, eu tenho, vou fazer 11 anos de carreira na dublagem, poxa, já dublei muita coisa legal, né, assim, pro meu currículo, mas Power Ranger, cara, é uma coisa a mais, assim, que mesmo que eu fique aqui tentando explicar, só eu sei, né, então, cara, foi um sonho realizado, no dia que teve teste, a gente fez, e o Betão, o Chico falou, meu, vocês passaram, o Rex vai ser o Power Ranger azul, porque, tipo, caraca, meu, sabe, hoje em dia, tipo assim, a gente acaba acostumando, como eu sempre falo, é o nosso trabalho, a gente faz um Power Ranger, a gente faz um médico, a gente faz um bandido, a gente faz o tiozinho do Cachorro Quente, e a gente tem que fazer tudo com a mesma maestria, né, mesmo que seja uma única fala, a gente tem que fazer isso muito bem, né, hoje em dia, já acostumei com o Ravi, ali no começo da primeira temporada, né, fui pegando as manhas dele e tal, e depois aprendi o sistema, assim, dele, né, ele é um cara super de bolha, pode ver que de todos os Rangers, ele é mais na dele, né, ele é mais de bom, assim, ele é mais serião, assim, uma pegada mais quartel-general, né, mas ele tem os deslizes dele, né, não, qual é, amigão? Esse tipo de coisa, né, mas, meu, foi um sonho realizado, até hoje eu não acredito, assim, eu ponho no Netflix, eu fico vendo, eu sou eu, o Ravi sou eu, né, esse tipo de coisa, então minha cabeça, assim, como eu falei, moleque de 12 anos, pô, quero bonequinho, quero camiseta, tudo mais, falar em bonequinho, oi comandante, não, não fui eu, então esse tipo de coisa, cara, então sonho realizado, de moleque mesmo, mas a gente batalhou para estar aqui, graças a Deus, foi um presente, né, meu, semanas atrás, nós divulgamos o retorno de vários dubladores clássicos, e muita gente ficou interessada em saber como foi o processo para contactar essas vozes antigas, vocês poderiam contar para a gente como funciona esse processo aí, de trazer vozes de diferentes estúdios de dublagem para o estúdio de vocês? Então, Rafa, realmente, tá, a dublagem, ela tem, assim, várias etapas a serem cumpridas, né, é, cara, é tradução, é, corte, escala, agendamento, dublagem, revisão, mixagem, enfim, tá, isso é um resumo de tudo que tem, é, agora, a saga, vamos focar na saga aí para conseguir essas vozes, já foi facilitado porque a informação de quem iria entrar na segunda temporada, e de quem era o dublador, desse personagem, e foi passado e facilitou demais o meu trabalho, aí fomos atrás dos dubladores, evidentemente, gravei de forma remota, através do home studio, que é uma prática que a gente tem usado muito hoje em dia, em virtude até da pandemia, né, então gravei com muitos aqui em São Paulo, gravei com o Tiago no Canadá, gravei no Rio de Janeiro, não só o home studio, mas também com a ajuda do Sérgio Moreno, né, meu grande parceiro que tem estúdio lá, com a Cláudia e com a Pâmela da Audio News também, né, também me ajudaram muito nesse trabalho, e, cara, foi assim, ao término do trabalho que eu vi, que, poxa, pelo mais de 90% das vozes haviam sido mantidas, cara, me deu um alívio, uma satisfação muito grande, eu, realmente, eu respirei a partir desse momento, e, assim, eu vou até contar uma coisinha pra vocês, por exemplo, pra conseguir a voz da cereja do bolo, claro que todos, todos tiveram, eram importantes, né, a gente procurou manter todos, todas as vozes, né, dos clássicos, todos são importantes, mas a cereja do bolo, não dá pra negar, que seria o Alexandre Moreno, interpretando o Jason, primeiro Ranger Vermelho, e, cara, e, quando eu falei com o Ale, que, aliás, um grande abraço pra ele também, não só pra ele, pro Felipe, Maia, pro Jorge Vasconcelos, pro próprio Marco Ribeiro, pro próprio Jorge, enfim, e pra todos que duplaram no Rio de Janeiro também, ele só tinha o horário na agenda pro dia da minha entrega, e, e quando você fala de dublagem, o prato de entrega hoje em dia, ele é extremamente importante, você, você tem que respeitar ao máximo, né, cara, porque tudo uma coisa, meio que cronometrada, então eu vou entregar, isso vai pra lá, eles vão mixar, eles tem um tempo pra mixar, vão entregar o produto final pro cliente, que ainda pode ser avaliado, pode vir com correção, enfim, é, então o prazo, ele é muito importante no mercado, né, de dublagem, e, e não tinha jeito, eu liberei o domingo, falei pra ele de domingo, de madrugada, de sábado, enfim, mas ele só tinha realmente naquele dia, ele foi muito cortês comigo, e ele me explicou que ele só tinha realmente naquele dia, que eu entrei em contato com o cliente, eu marquei com ele, agendei com ele, falei, não, fechou, vamos gravar nesse dia aí, expliquei pro cliente que essa voz não poderia faltar de forma nenhuma, era a cereja do bolo do trabalho, como foi, né, como foi realmente, então assim, cara, é, 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 é tudo um desafio, é, de você conseguir, de você cumprir o prazo, de, de, de entrega, e de você, poxa, depois quando terminou tudo isso, eu posso dizer que eu dei um, uma boa relaxada, irmão, dei uma relaxada legal, mas olha, com certeza, com certeza, vocês vão gostar dessa segunda temporada, se a primeira vocês já gostaram muito, e o feedback foi muito positivo, eu tenho certeza que é da segunda temporada, vocês vão gostar muito mais até, pela inclusão dos clássicos, e essa nostalgia, ela é maravilhosa, ela é muito boa, e isso faz com que, é, cria essa ansiedade da gente pra assistir, eu acompanhei boa parte do trabalho aqui, mas tô louco também pra ver esse trabalho final, pode ter certeza aí, que a minha ansiedade também, ela tá com uma de vocês. Pois é, Rafa, pra mim, cara, é, foi um desafio, porque assim, eu, eu pensei, nossa, tem muita gente que não é daqui de São Paulo, né, e, e muita gente que eu acho que já deve ter até parado de dublar, e, e quando eu vi, eu falei, caramba, como é que o estúdio vai reagir, né, diante disso, e, ainda bem, que era o Roberto que tava na, na, na coordenação aí desse projeto, porque, ele foi muito, né, ele foi muito além do que eu imaginava, cara, ele foi atrás de todos, né, graças à parceria de vocês, e da gente que tava dublando, né, a gente buscou, né, saber quem era, quem eram essas pessoas, e vocês, cara, de prontidão, ajudou a gente aí, né, nos deu uma luz, e o Roberto, cara, foi atrás, e conseguimos aí, grande parte, acredito que 90% ou mais do elenco aí, que fez parte de, de todas essas gerações aí, de Power Rangers, e acredito que o resultado vai ser sensacional, espero muito que vocês gostem, e assistam, assistam dublado. Gente, infelizmente, estamos na reta final do bate-papo, quem sabe muito em breve não rola a segunda parte, então, deixa aqui nos comentários, se vocês aí que estão do outro lado querem uma segunda parte, com os dubladores de Beast Morphers, mas a pergunta é a seguinte, nós sabemos aí que Power Rangers tem uma mitologia muito vasta, são mais de 25 temporadas, com vários personagens marcantes, mas além disso, é uma franquia pautada em valores como união, inclusão e representatividade, e eu queria saber de vocês aí, Rangers de Beast Morphers, qual mensagem que a série trouxe, que vocês irão carregar para o resto da vida de vocês. Bom, para quem não sabe, eu duplo desde 1996, e ao longo desses anos, eu sempre soube das produções de Power Rangers, nos estúdios de Dubai, mas, ora, eu era criança demais, ora, os personagens já tinham a sua voz, mas a real, eu não tinha que me preocupar, eu não tinha que ter pressa, tudo que é seu, sempre dá um jeito de chegar até você. Algumas pessoas, vão até achar que demorou muito tempo, mas eu, vou dizer que foi na hora certa. E eu acho que é isso que o Power Rangers mostra para a gente, essa força, essa resiliência, essa paciência, e de que no final, tudo dá certo. Olha, morfagem feroz, me ensinou uma coisa muito bacana, que é o poder da amizade, amizade, o que a amizade pode fazer. E você vê, né, que eles são diferentes, né, o Devon, por exemplo, ele ama videogames, e muitas das vezes as pessoas não entendem esse amor louco que ele tem pelo videogame. O Nate, por exemplo, é um baita cientista, e ele está sempre ali, e às vezes a pessoa quer brincar e tudo mais, igual aconteceu, né, e o Steel querer brincar com ele, e ele está pensando em outra coisa, está querendo fazer outra coisa, e achar que aquilo é bobo. Mas no final das contas, um entende o outro, entendeu? Aqueles opostos se completam, eles se ensinam. Então, a amizade, o poder da amizade, e o poder de você entender o outro. E isso foi o que Morfagem Feroz trouxe para mim. Eu achei muito legal isso. Ó, Rafa, quanto à mensagem, eu acredito que tenha mais significado a amizade. Definitivamente, Power Rangers mostra isso, a importância da amizade, como o Gabriel falou, né, a amizade que há ali entre os Rangers, ela é a mensagem, porque se você pensar, mesmo nós, né, nós nos aproximamos, graças ao Power Rangers, eu falo especialmente com relação a esse pessoal maravilhoso, com quem eu tive o prazer de dublar, os Power Rangers, a nossa amizade ficou muito mais intensa, e Power Rangers é isso, né, mostra o quanto a amizade é importante, o quanto você ser uma pessoa do bem é importante, você fazer o que manda o seu coração. é essa que é a mensagem que eu acho que é mais, que é a raiz do Power Rangers. Eu acho que a grande mensagem que eu levo comigo, depois desses dois anos já dublando os Rangers, né, em Morfagem Feroz, é de nunca desistir de um sonho. É muito legal, assim, saber que depois de tanto estudo, depois de tanta dedicação, e, né, de tanto ir atrás, de tanto batalhar, a vida me presenteou com uma franquia tão bacana, né, dublar um Ranger pra uma franquia tão bacana, que marcou tantas gerações, é, tem tanta história, né, o Power Rangers tá desde 1993, né, desde Mighty Morphin, e até agora eu consegui ser um Ranger, eu que era criança, que sonhava ser um Ranger, agora tô dublando, então, acho que nunca desistir de um sonho mesmo. Eu acho que a única pena, vamos dizer assim, é que infelizmente o meu pai não tá mais vivo pra ver essa empreitada da minha vida em ser um Ranger, infelizmente. Mas, pai, eu queria que você soubesse que o seu filho é um Ranger. E, e gratidão, acho que a gratidão define também a todo esse trabalho que a gente fez em dois anos. foi muito gostoso, acho que a pior parte do trabalho foi ter que encerrar esse ciclo, né, de Morfagem Feroz, espero que lá na frente volte, mas foi muito triste acabar, eu fiquei muito emocionado no último episódio, porque tava vendo aquela franquia acabando, aquele, aquela temporada acabando, eu falei, pô, mas tava tão gostoso, eu queria dublar mais, mas o fim também faz parte da jornada. Mas foi muito gostoso, foi uma experiência incrível pra minha vida. Ah, as franquias de Power Rangers, né, elas exploram muito o lance da, da amizade, né, desde a primeira, né, então, é, é uma série fictícia, mas é, como se fosse nós na vida real, né, pô, a gente ri, a gente chora, a gente briga, a gente grita, a gente se abraça, e não é diferente com eles, né, então tem uma molecadinha que sempre acompanha, né, se, se entende ali, entende um pouco da, das questões dentro de Power Rangers, Power Rangers se identifica, na verdade, essa é a palavra, se identifica com alguns personagens, a história, e com a gente também não é diferente, né, mano, a gente, como eu disse, eu já conheci o Gabriel, o André, a gente, antes de dublar para o Rangers, nós éramos e somos amigos até hoje, e aí eu conheci a Nath, conheci o Diego, e a gente criou um elo de amizade, né, então, sempre, quando a gente dublava, a gente falava um para o outro, o WhatsApp, dava um toque, olha meu, você viu, vai acontecer isso e tal, a gente, pô, a gente brigou ali, mas a gente se acerta no final do episódio, tudo mais, né, então, assim, para a minha vida, eu trouxe muito lance de amizade lá, desde a primeira temporada, né, e aqui, só fortaleceu mesmo, cara, a gente é muito amigo, assim, a gente gosta de tirar onda um com a cara do outro, de brincar, zoar, falar de Power Ranger, mas assim, na vida mesmo, nós somos amigos, né, espero que isso perpetue por muitos anos aí, tá bom? Pessoal, queria agradecer mais uma vez por terem aceitado esse convite, de aparecer aqui no canal do Mega Power Brasil, contar um pouquinho como é o processo da dublagem, quero dar parabéns pelo trabalho feito na primeira temporada, estou muito curioso para saber como ficou a segunda temporada, mas agora vem o momento aí, de fã viciado, aquele fã apaixonado, vocês poderiam dar uma palinha, nos personagens de vocês? Ah, uma palinha, tá, é, vamos lá, Nate, não, eu estou de boa aqui na piscina, vai, Nate, eu não estou sentindo nada, eu não estou sentindo os meus braços, nem as minhas pernas, Nate, Nate, me ajuda, Nate, ou então, vamos lá, né, para o que ele sempre fala, ah, mas eu sou incrível mesmo, é isso aí, valeu Rafa, um beijo para vocês e Mega Power, tamo junto, valeu rapaziada, beijo para todo mundo, e sobre fazer a voz do Rafa, a voz do Rafa, acho que é a minha, normal, às vezes eu jogo um pouco mais para o agudo, como ele é mais molecão, ele é mais novo do que eu, logicamente, mas é alguma coisa assim, na, não, smash amigão, deixa comigo, agora é a minha vez de lutar, Devon, zoi, está na hora de morfar, ativar o poder da fera, ha, soltar a fera, Roxy, você vai me pagar, é isso aí, valeu galera do Mega Power Brasil, E estamos juntos aqui, tá bom? Valeu, abração pra vocês, tamo junto. Então eu posso me destacar. Eu não tenho medo de problemas grandes, eu resolvo problemas grandes. Segundo as nossas informações, o Ivox quer o Morfex pra voltar ao mundo real. Bom, e aí vai pra vocês também uma palhinha aí do prefeito Daniels, tá? Que eu tive um imenso prazer de interpretar. Cidadãos de Coral Harbor e seguidores do Megapower Brasil, o futuro está logo ali. E o futuro não é o Morfex, é a segunda temporada de Power Rangers Morfagem Feroz. Espero que tenham gostado aí galera, um grande abraço, um beijo a todos vocês aí. Um abração de coração em qualquer coisa aí, quem quiser saber, perguntar qualquer coisa, eu vou estar à disposição. Rafa, um grande abraço e mais uma vez um grande prazer em falar com você, irmão. Até mais. Rafa, você viu o Nate? Tem o Robotron aí fora. Nós precisamos derrotá-lo. É hora de morfar! Ativar o poder da fera! Soltar a fera! Valeu Rafa, eu que agradeço. A gente agradece muito pelo convite. E até uma próxima cara. Espero que todos gostem muito de Morfagem Feroz. É isso aí. É hora de morfar! Uma palhinha? Opa! Com certeza. Bom, a minha palhinha vai ser em homenagem ao meu irmão Steel, dublado pelo meu queridíssimo amigo Diego Muras. E a palhinha é mais ou menos assim. Steel, quantas vezes eu tenho que te dizer que você não pode entrar na piscina! Rafa, Ana, muito obrigado por ter dado essa oportunidade pra gente. Tá trocando uma ideia com vocês. Foi um momento muito importante, muito especial. A gente adora falar sobre Rangers, inclusive, assim como vocês. E do fundo do meu coração, eu desejo cada vez mais sucesso e mais reconhecimento pra vocês. Porque vocês são uma página incrível, vocês têm um trabalho de extrema excelência. E vocês merecem todo o reconhecimento do mundo. Parabéns mesmo pelo canal. E muito obrigado mais uma vez pelo convite. Foi muito especial que tenham mais encontros, inclusive. Valeu, galera! Forte abraço! E você aí do outro lado, o que achou desse bate-papo hoje? Deixa aqui nos comentários. Quem sabe não rola uma segunda parte. Ou entrevista com outros dubladores de Power Rangers. Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber quem você quer ver entrevistado aqui no Mega Power. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, principalmente no nosso Twitter. Twitter.com.br E não esquece também de conhecer o nosso Apoia-se, que é o projeto de financiamento coletivo do Mega Power. Vai estar aqui na descrição do vídeo, onde você pode ajudar a transformar o nosso centro de comando virtual em um centro de comando físico com mais vídeo, com mais conteúdo, com mais podcast. E aí você pode virar um apoiador igual o Stefano Gollum, que está apoiando esse vídeo aqui de hoje. Nos vemos muito em breve e que o poder o proteja!